Oi, João. Boa tarde para você, para todos que estão nos assistindo. Serão três dias de programação e agora eu vou conversar com a Michele Fires, que é uma das organizadoras desse evento. Boa tarde, Michele. Fica para a gente o que vocês estão preparando, né? Qual será o destaque do evento aí do dia 8 de março, que começa no dia 8 de março, na verdade, né? Sim, o nosso evento começa já no dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E já fazemos abertura com a importância da comunicação para mulheres empreendedoras. Pelo fato de que a comunicação não é somente como a gente se expressa, como a gente fala, mas também como a gente se posiciona, como a gente se veste. E isso muitas empreendedoras acham que não é necessário, mas o cliente primeiro compra a sua imagem para depois comprar o seu produto, né? A nossa imagem transfere confiança, não somente na forma que a gente fala, mas também como a gente se veste, como a gente se comporta, né? Teremos também outros dois eventos que eu acho que é interessante, que é um café que a gente vai ter no dia 10, que é um café de muito network, a partir das 9 horas da manhã. Teremos palestras também sobre a importância de respirar e expirar, né? E, acima de tudo, acho que o ponto alto mesmo do nosso evento é colocar essa mulherada em movimento, em contato com outras mulheres, para ampliar a sua rede de relacionamento e divulgação dos seus negócios. Esse evento é aberto ao público? Essas mulheres precisam se inscrever antecipadamente? Como que está funcionando, Michelle? Sim, é aberto ao público, é gratuito, mas como a gente tem um número de pessoas que cabem no nosso espaço, então a gente pede para as mulheres se inscreverem. E pode ser no www.hit.com.br barra mulheres em movimento. E além do RIT, quem que está por trás aí? Quais são as grandes responsáveis pela organização desse evento? Sim, a idealização do evento é a minha startup, eu tenho uma startup de educação empreendedora para mulheres, e a Empreenda Mames, e está empubada no RIT, no Hub de Inovação Tecnológica, e também em parceria com o Via Vale Garde. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, obrigada. Bom, então, e o evento acontece dentro do RIT, o Hub de Inovação Tecnológica, que fica dentro do Shopping Via Vale, em Talbaté. Agora eu volto com você, João, é isso tudo.